Santo Pai, Tu és Santo Mesmo que a escuridão venha me envolver Pai, Tu és soberano Mesmo que a confusão me impeça de ver Senhor, eu não mereço Teu amor Quando não crendo, não sinto Teu tocar Desejo ser reflexo claro e puro Do Teu amor Venho então, entro em Teus átrios Aos Teus pés me coloco És o meu Salvador e pertenço a Ti Tudo que se passou em minha vida, Senhor O amor pertence a Ti Pois só Tu és Santo Pai, Tu és Santo Mesmo que a escuridão venha me envolver Pai, Tu és soberano Mesmo que a confusão me impeça de ver Senhor, eu não mereço Teu amor Quando não crendo, não sinto Teu tocar Desejo ser reflexo claro e puro Do Teu amor Venho então, entro em Teus átrios Aos Teus pés me coloco És o meu Salvador e pertenço a Ti Tudo que se passou em minha vida, Senhor Pertence a Ti Pois só Tu és Santo